Olá! Hoje pela manhã, por prevenção, resolvi fazer mais um teste de Covid. Aliás, faço testes de Covid regularmente. O resultado saiu agora e foi positivo, infelizmente. Por orientação do médico infectologista Davi Uip, cancelei imediatamente toda a minha agenda e vou trabalhar de casa, cumprindo os meus compromissos como governador, mas de forma virtual. E os compromissos virtuais serão conduzidos pelo vice-governador Rodrigo Garcia. Quero dizer que estou me sentindo bem, aliás, muito bem e disposto. E eu tenho convicção do que está me protegendo contra o agravamento da doença é a vacina, a vacina do Butantan, que já tomei duas doses. Eu, como milhões de pessoas, fui protegido graças à vacina. O meu caso serve de alerta para todos que já foram vacinados. Sigam respeitando os protocolos, como o uso de máscaras, álcool em gel, lavar as mãos e, se possível, distanciamento social. Pois todos estão suscetíveis a serem infectados. Mas, mesmo que vacinados, não importa a vacina, todas as vacinas são boas. As vacinas...